Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, meus queridos Hoje tenho aqui um baúzinho mágico pra gente abrir aí das missões E também temos o baú do clã E eu vou passar pra vocês uma partida que eu fiz durante a live Então pra você que não comprou a live, já deixa seu like aí Porque daí o YouTube entende que você gosta dos vídeos aqui do canal Te notifica dos vídeos, tá bom? E também não esquece de verificar se você tá com o sininho ativado, mano Porque é só assim e dando like que o YouTube entende Ah, ele gosta daquele canal, então vamos notificar os vídeos dele Porque, mano, vocês vão ver o que aconteceu nessa partida Mas bora abrir os baús, galera? Beleza, vamos lá, a gente vai abrir os baúzinhos A gente tem um baúzinho mágico e o baúzinho do clã Deixa eu fazer uma donation aqui pros malucos doidos Beleza, vamos começar pelo baú... Vamos começar pelo baú do clã, mano, vamos lá 1620 de ouro 10 goblins com dardo Com dardo não, goblilanceiro Ok, gang de goblins Zapzinho Fornalha Vai vir lendária, mano Vai vir lendária, mano Ah, não, velho Galera, bora deixar mil likes nesse vídeo, mano Na moral, a gente... Mano, na moral A gente já começou ganhando lendária no baú Nossa, velho, que isso, mano A gente já começou ganhando lendária no baú do clã, velho Então, mano, se você não deixou seu like Já deixa seu like Bora bater mil likes porque vai valer a pena Escreve o que eu tô te falando A gente já ganhou uma lendária aqui, ó Ao vivo a gente ganhando uma lendária E também... Ah... Ok, mano Bandida Beleza, tá valendo Bandidinha aqui Show de bola E agora vamos aqui, ó Abrir o nosso baú mágico Será que vamos ganhar mais uma lendária no baú mágico, meus queridos? Aí... Aí a meta é 2 milhões de likes, né, mano? Mas eu acho que é difícil a gente ganhar lendária aqui também Aí a sorte tem que tá muito absurda, mano É Aí a sorte teria que tá muito absurda, né? Porque ganhar duas lendárias assim é sacanagem, mano Vamos fazer... Vamos coletar aqui, ó Coletar aqui Coletar aqui E aí a gente coleta mais esses dois aqui E já fecha esse baú de ouro Tá? Não coletar esse outro ainda Porque senão a gente vai ultrapassar e não compensa Mas agora, galera Eu vou mostrar pra vocês a partida, mano Eu tava fazendo ao vivo lá na live de ontem Pra você que não acompanhou Vocês perderam Tem duas lives aí Salva no canal se você quiser assistir a live completa Mas, mano Na moral Assiste a partida inteira pra vocês verem Que partida sensacional Foi a melhor partida que eu já vi na minha vida, mano Então, curte só Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Nossa Fúria ou gelo? Puta merda, mano Puta merda, velho Pô, devia ter pegado Ah, mano Que merda Se eu soubesse que ia vir cemitério pra mim Eu tinha pego gelo, mano Caraca, velho Que desgraça Sou muito azarado, mano Pô, devia ter pegado, velho Pô, devia ter pegado, velho Se inscreva no canal. 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 Não, 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 não. Quê? Puta que pariu! Uou Como assim, mano? Como assim, velho? Nem fuderam, mano Como assim, cara? Meu Deus do céu, mano Como assim, velho? Como assim, velho? Agora, velho? Salta BLACK Suo Di sprungi Em Yes! Uh! Boa! Good game, man. Caraca, mano! Meu Deus, velho! Mano, o que foi isso, velho? Cara, o que foi isso, mano? Essa foi a partida mais foda que eu já vi na minha vida, mano. Jesus! Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam doidão no like. É nóis. Uh!